Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos acompanham nos seus lares, no seu trabalho, meu boa tarde, boa tarde à plateia, nos prestigia. Quase não participei da sessão, tive uma subter elevada da minha pressão essa manhã, vereador Beck. Mas fico feliz em poder estar aqui prestigiando e convivendo ao lado dos amigos de mais uma importante sessão em nossa casa. Eu quero tratar, aprovamos recentemente de minha autoria, o projeto de lei do dia do atirador desportivo. Com o apoio de todos os senhores vereadores, e o que parece ser um projeto simples, vereador Fábio, um projeto singelo, na verdade, faz o reconhecimento e cumpre o papel de reconhecer oficialmente a importância, a consagração e a consolidação desse esporte brasileiro que é tão praticado em nossa região, vereador Beto Tribes. A primeira medalha de ouro olímpica conquistada pelo nosso país foi no tiro desportivo. Em 3 de agosto de 1920. Mas o que reconhecer a atividade como uma atividade olímpica e desportiva, é reconhecer o trabalho e a tradição desse esporte nos nossos clubes de cacetiro. O importante trabalho desenvolvido pelos clubes de cacetiro, que tem no caráter cultural, artístico e desportivo, a função de poder levar a nossa juventude, levar os moradores da nossa cidade, a possibilidade de praticar inúmeros esportes, e também o tiro desportivo, que certamente é muito importante no complexo e na cultura germânica que os nossos clubes fazem questão de manter. E não poderia deixar de ressaltar aqui os amigos, o Evandro, o Robson, o Elias, e o Reginaldo, vereador Fábio, que praticam no clube de Cacetiro Brumenauense, praticam semanalmente a prática do tiro desportivo, e são grandes amigos, grandes batalhadores pela desenvoltura e pela emancipação dessas atividades esportivas. Todos falaram o dia dos pais, alguns citaram o dia dos pais, e realmente é magnífico, impressionante, vereador Fábio, quando nós nos tornamos pais, a transformação que se promove nas nossas mentes e nas nossas atitudes. Porque quando você é jovem, não compreende as ações e as cobranças dos seus pais. E quando se torna pai, passa a entender o sentido da participação, da proteção, do carinho. E tem aqui minha filha Antônia acompanhando a sessão. É impressionante o carinho, e essa relação pai e filho realmente é extremamente gratificante, possibilita um crescimento pessoal, um crescimento intelectual, impressionante nessa relação. Queria também falar, alguns projetos de lei que essa casa aprova, que essa casa discute, debate, são extremamente importantes no dia a dia. O das doulas, que é de minha autoria, com a participação do vereador Mário Hildebrand, saiu na revista Época. E seu reconhecimento não é o meu e do vereador Mário, mas dessa casa, desse parlamento, que às vezes fica manchado por algumas discussões, mas não é isso que deve balizar a avaliação da comunidade em relação ao nosso trabalho. Inúmeros projetos, estou citando um deles, porque a revista Época fez uma importante matéria sobre esse projeto, e entre outros projetos, o vereador Jeff sobre o aleitamento materno, então é um projeto de reconhecimento nacional do trabalho e da dedicação que nós vereadores dessa casa temos com a nossa cidade, com a nossa população, e o reconhecimento do órgão de imprensa, que é tão difícil no dia a dia. Cansamos de ver aqui os vereadores, porque a imprensa sempre critica e nunca aborda o lado positivo, e a revista Época faz esse reconhecimento a toda essa casa, a todo esse parlamento, que é extremamente importante, porque dá demonstração da força, da importância do debate, principalmente dos projetos que são debatidos nessa casa, aprovados ou não, mas que têm importância crucial no dia a dia da sociedade, e esse é o importante projeto que foi aprovado e tem o reconhecimento da mídia nacional pelo trabalho feito por essa Câmara. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores.